Vou pegar, vou pegar o JTB, eu vou pegar o JTB Mike, eu vou fazer uma loucura aqui O JT tá na cílio, o JT tá na cílio Mãe de um Bebouf Nossa Mike, Mike, o JTB tá sonando tudo Meu Deus, o JTB Tchau, o JTB Ele tá vivo Deixa o JTB Ai, cai, cai, cai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, eu fiquei vivo Caraca Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero vida Senhor, não é isso que eu quero Eu quero vida, não morte Fala galera Quem fala é o Peck Fala galera Aqui é o Moço Mike Junto com o Tair Olá galera, aqui é o Tair Eu só queria dizer que a Juliana está desmaiada Eu não sei o que isso significa Também sei não, também sei não E galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série da Girafa da Sorte Como vocês lembram, no último episódio a gente teve o PVP, porém, não poderíamos acionar o Lucky Blocks E agora, Tair, o que podemos? Agora podemos destruir o mundo com as Lucky Blocks E eu tenho um objetivo inicial pra minha nova aventura Irei plantar uma árvore na ilha deles Como que você vai plantar uma árvore? Ah, eu peguei uma terra aqui, uma árvore dessa aqui, ó Chegando e plantar e pow Então, galera, a gente pode acionar tanto o Lucky Block quanto da Girafa deles, quanto da nossa Girafa A gente tem bilhões de Lucky Blocks, então a gente vai acionar bilhões por episódio E vai ficar muito mais da hora o PVP Porque eu não sei se vocês lembram, teve umas horas que a gente estava morrendo Imagina se a gente estivesse morrendo e pudesse acionar o Lucky Block e a gente acionasse o Lucky Block E... É, TNT, tá ligado? É, isso aí, esse TNT de explodir, seria muito da hora Então vamos começar? Vamos matar, o PVP já mandou, ó Eu vou matar aqui, ó Acionei um Enderpeel Ih, rapaz Dá Enderpeel, dá Enderpeel Oh, eu vou dar Enderpeel Meu Deus Meu Senhor Ai Vai embora, bicho, vai embora Derruba ele lá embaixo Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, galera, eu nem tô com sorte, não Eu tô com sorte Tem um boss slime aqui, caraca Galera, não quero ser chato, não Mas o que já pegou dois, dois, dois Nossa, ainda tem slime, galera Sabia que eu tenho slime lá em mãos desse Ó Ó o tamanho do slime, cheio Faz esse slime que ela embaixo, faz slime que ela embaixo Meu Deus Pera, eu já tinha tido que eu não tentei, mo Eu já tinha tido que eu não tentei Socorro Ó aqui na frente, vem cá, vem cá Tô indo Mas o que eu vou fazer Mas o que eu vou fazer Peraí, você não ganhou desse computal Mas o que eu vou fazer Peraí, você não ganhou desse computal Peraí, você não ganhou desse computal Vem Wolf, vem Wolf Pita, eu Wolf Pita Hum, morreu Pita, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha Ô, 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 Tair A gente tem que matar aquele slime Ou ele já morreu Cuidado que tem um buraco gigantesco aí Nossa O cara nem repartiu o slime em dois, não Esse buraco é a trap que meio que coloca lá embaixo, né Sim, tá Eu quero abrir um Lucky Block aí nessa base tão bonita Não, eu já vou fazer isso Putz, abri três... Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu. Ai, eu caí de novo lá. Ai, meu Deus, espada de madeira. Que ótimo. Ficou montar num cavalo desse, não? Ai, que rabia. Eu morri, eu vou morrer. Gente, um boss enorme. Ai, eu peguei uma vara encantada. Ô, 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 ô. Tenta tampar esse buraco que eu caí já duas vezes. Cê tá se canais? Caralho tá louco, bora... Cadê o buraco? Meu Deus, eu tô abrindo um monte de lookblock aqui. Eita, ganhei uma espada da sorte, hein. Ai, essa espada não pode usar. Ó, eu ganhei um posto de desejo. Faça um desejo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero vida. Meu Deus do céu. Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero vida, não morte. Ai, ganhei, ganhei o quê? Não sei, ele tá morrendo pra nossa própria girafa, galera. Bora, bora tentacionar na ilha deles agora. Vamos lá, então. É, vamos desistir da nossa própria girafa. Vamos ferrar a ilha deles, né? Ai, eu tô aqui, enfim, na ilha deles. Nossa, o JT fez o que eu não tenho. Nossa! Caramba. Caraca, eu caí. Meu Deus, eu abri um monte de look aqui. O Mike, 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 ai Mike. Mike, Mike, o JV tá acionando tudo. Nossa, tem um zumbizão. O JV tá vivo. Ele tá vivo. O JV foi pro espaço, cê viu? Meu Deus, o JV fez a MLG. Sério que eu fiz a MLG? Caraca. Olha, eu tenho uma poção de Unlucky aqui pra dar em alguém, hein? Eu não vi que ele vai pro espaço, moço. Moço, tem gente debaixo da nossa ilha, tem gente debaixo da nossa ilha. O JV. O JV? Tipo, embaixo do peitoral da girafa. Nossa, que porra. O diamante, hein? Esse aqui do bloco vai me ajudar. Cavalos, pega o JV. Tchau, muquês! Não, mentira, quem vai morrer sou eu. Morri. Moço, eu vou abrir o bloco na ilha deles. A muquês, você tacou meus lobos, ela vai morrer. Boa! 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 Caraca, tá muito a hora. Vamo, vamo, vamo... Ô, eu tô abrindo meus blocos. Alguém tem bloco pra fazer a nossa ponte? Que que é a ponte? Abriu todos os blocos. Ai meu Deus, agora eu morri. Moço, eu tenho bloco, eu tenho bloco. Eu tenho bloco, eu tenho bloco. Eu tenho muito bloco, eu tenho bloco aqui. Meu Deus, meu Deus. Nossa, abriu um tanto na ilha deles. Abriu uns três uma vez. Eu não vou mentir que eu estou um pouco assustado, velho. Eu tô fazendo a ponte aqui pra gente não cair. Caraca. A gente arrebentar a nossa ponte. Ok, eu vim pra ilha deles, eu vim pra ilha deles. Tô na ilha deles, tô na ilha deles, tô na ilha deles. Ok, tô na ilha deles. Galera, tô na ilha deles. Tá escondido, tô escondido? Tô, eu peguei minha enderpeel. Eu peguei minha enderpeel pra cima. Onde? Aqui, na ponte. Que raiva, eu morri. Errei enderpeel, que ódio. Socorro, socorro. Meu Deus, de cavalo tô me atrapalhando. O que é isso aqui? Ah, eu tô com a espada de diamante. Botei ela pra voltar, botei ela pra voltar. Nossa, você fez espada de diamante? Caraca, boa. Caraca, foi uma ótima jogada por parte dela. Ué! Uh! O que? Ué! Caído, Nath. Nossa, esse cavalo tá atrapalhando mesmo, hein? Quem foi o Ander que saiu nesse cavalo? Ah, eu fiz, sei lá. Nem fui eu, não. Peguei, achei, ele é deles. Meu Deus! Tô assinando lucky block. Outro, mais enderpeel, mais enderpeel, boa. Tô assinando muito lucky block. Tá cheio de ter um slimeão gigante na ilha deles. Assinando lucky block, lucky block, azar, azar! Ai, não deu nenhum de azar, cara. Que raiva, tem um que... Ai, meu Deus! Cuidado, Mike! Nossa, o slime dá muito dano. Shabran em mim. Shabran. Nossa! Ai, Mike! Nossa, eu morri. Caramba, galera. Ô, eu acionei um monte de lucky block e nenhum veio de azar. Eu dei diamante pra eles. Você deu diamante? Sim. Pensei com sorte, hein? Nossa, você tem um slime gigante de lava. Ele não morre. Ih, derrubou. Derrubei, derrubei. Boa, 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 foi bom. Eu vou voltar aqui porque eu tô com três corações de vida. Eu preciso de três corações de vida. Vai lá, vai lá. Agora é minha vez. Monkey está vindo. Tô doido. Agora eu tô indo. Monkey já tá vindo. Eu achei um arco, eu acho. Não, um arco normal. Vai embora, aranha. Vai embora, aranha. Vai embora. Meu Deus, eu consegui. Uma witch veio pra cima de mim. Socorro, socorro, tá aí. Nossa, você chambrou. Ah, não. Ah, não. O wolf junta em mim muito rápido. Eu sou tanto de morcego, caraca. Sim, eu acionei um lucky block. Ai! Que susto, caramba. Morri, morri. Nossa senhora. Nossa, eu tô chambrando o wolf. Chambrei no wolf. Chambrei no wolf. Chambrei no wolf. Nossa, bem coração, bem coração. Aqui eu não tenho nada que eu posso usar do que eu ganhei. Tipo, eu não ganhei nada demais. Ó o que o JV fez. Que isso? Meu Deus, ele... Que isso? Ele vai morrer. Ai, pega ele. Eu sou o de... A Mukase tá muito forte, esse cara de amante. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ó o JV aqui. Ai, morri. Caraca, ele me matou. Matei ele, matei ele, matei. Boa, 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 boa. Nossa, a Mukase tá quebrando tudo. Nossa, a Mukase tá quebrando tudo. Nossa. Nossa, Mukase. Mike, pega ela, pega ela, Mike. Pega ela. Matou? Peguei, peguei, peguei. Ai, que lava em mim. Meu Deus. Ai, eu vou acertar. Ai, morri, caramba. Que raiva. O ovo me matou. Nossa, cê não tem essa aqui de jogar, hein. Tô difícil, a gente tá perdendo, a gente tá levando a sova, hein. Nossa, gente, alguém tem que usar... Ó, Mike, atrás de você, Mike. Ah, nossa. Moça, vou tentar atacar na ilha deles. Agora que eu consegui sair, velho, agora. Eles meio que... Cuidado. Pega, vou aproveitar que tá todo mundo aqui. Vou lá na ilha deles quebrar tudo. Matei o ovo, matei o ovo, acho que o Matei o JV. Foi mal, foi mal. Vou lá na ilha deles, moça, vou lá na ilha deles. Meu Deus, eu morri, caraca, eu quero uma lava aqui, que eu nem sei o que que é. JV, tá aí, malto. Ah, nem tem... Eu te matei? Não. Cê empurrou na lava. Não. Tê, 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 tê. Eu vou ter que chegar... Eu vou... Eu vou tacar na ilha deles. Nossa. Meu Deus, muito diamante. Vou fazer minha espada de diamante. Tá aqui, meu enderpeel. Tá aqui, meu enderpeel. Nossa, perca... Olha a ilha deles, tem uns zumbis gigantes lá. Meu Deus, eu sempre, eu sempre erro a enderpeel. Aí, acertei, acertei, acertei. Caraca. Tô estourando um monte, tô estourando um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu. Não! Ai! Ai, que raiva. Ele pegou um peitoral de diamante aqui, ó. Caraca, tinha um peitoral de diamante. Nossa, eu acionei... Você acredita que eu acionei na ilha deles e consegui azar? Sério? Sério? Sim, mas tipo, aquele buraco gigantesco, sabe? Eu vou fazer minha espada de diamante. Você tá acionando aqui, tá acionando aqui, galera. Eu vou atrás de você, Mike. Eu vou atrás de você, Mike. Tem um fã. Boa, 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 boa. Mas tem bloco de diamante aqui. Alguém quer espada de diamante ou todo mundo tem, tá? Nossa, você quer ganda em apple? Você quer ganda em apple? Pera cuidado. Toma ganda em apple. Pera aqui, ó. Eu julguei pra você. Pera aí, eu vou quebrar isso aqui. Eu acho que vai dar sorte. Você viu que me deu uma ganda em apple? Ai, que abriam sem querer. Ai, meu Deus do céu. Eles não vão me ver. Eles não vão me ver. Meu Deus do céu. Eu quero contra o transformador de noite. Senhor do céu. Meu Deus. Mike, que tanto de moda é isso? Nossa do céu. Eu tô com medo, velho. Eu vou dar type em 7.6 mil. Porque tem que ficar de dia. Ah, não. O Wolf não morre não, fi? Eu sou super gigante nessa ilha. Que sorte de conseguir sobreviver. Moça, eu tô chegando na ilha dele. Eu tô chegando na ilha, eu vou arrebentar tudo. Mike, Mike, eu consegui fazer uma espada de diamante. Espada de diamante boa. Meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu com a Madonna? Sabe com a Madonna? Eu tô com a Madonna. Coitada do Nona. Ai, puxa braba. Ah, é melhor se matar aqui, fi. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer, eu vou matar. Cara, como você tá na ilha deles? Fui pra ilha deles, Mike. Fui pra ilha deles. Sabe que eu consegui me safar abrir uma outra trap, sabia? Meu Deus, mais uma trap. Oh, eu juro que você. Eu sou azar, hein, pessoa, hein? Eu vou na ilha deles, eu sou. Ah, pro azar. Pera. Ó, eu vou dar tal Godalfaun pra tirar a chuva. Tá bom. Pronto. Ai, beleza. Nossa. Ai, pronto. Tá louco, hein, galera. Tá loucaço. Nossa, tá tensa demais, mas vamos junto. Meu Deus, eu tô comendo porque tem um zumbi enorme aqui, véi. Peraí, tá aí, espera aí. Não, cuidado. O zumbi não vai matar ninguém, não. Vamos nós três juntos, vamos nós três juntos. Vamos nós três juntos, tá aí. Espera, tá aí. Calma. Ué, vamos nós três juntos, eu tô com espada de diamante. Eu também. Tô com armadura de diamante, quase. Eu tenho que fazer a minha, eu não tenho. Eu tenho que só... Deus, é tanto bicho que eu nunca vi na minha vida! Você tá full diamond, eu tenho que tá full diamond. Ae, já sei que... Já tem um plano, já. Ah, a JV morreu. Não matei, eu não consegui matar a JV. Caramba. Peraí, eu peguei um tanto de TNT. Eu vou solucionar a TNT. Peraí, eu vou tacar algumas coisas fora daqui. Ah, pelo amor de Deus, um creeper. Vou solucionar a TNT aqui embaixo. Eu vou tacar fora aqui algumas coisas que eu não vou usar. Isso aqui que eu não vou usar, isso aqui eu não vou usar. Esse aqui eu não vou usar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui... Ah, o JV tá na nossa base! Sério? Ai, eu limpei meu inventário, limpei meu inventário. Agora eu tô pronto pra pegar do block, vamo lá. Eu tô sem armadura de diamante. Caramba, então a gente tem que pegar. Nossa, tá caindo no block? O JV aqui dentro, o JV tá preso aqui, ó. Ele morreu afogado, ele vai morrer afogado! Bate nele, bate nele que eu tenho que morrer do diamante. Demora a morrer. Cuidado, Peck! Nossa, deixa eu colocar o time 76000. Tenta acertar ele, tenta acertar ele! Ai, meu Deus! Tem alguma coisa explodindo aqui. Senhor, tô com meu coração. Vai, Mike! Vai, Mike! Queremos um case UFO, eles sumiram. Tão lá, tão lá! Peraí que tá a gente na parte baixa da girafa. Ou não? Ô, tenta matar o JV! Ai, meu Deus do céu! Acho que é ovelha! Tenta matar o JV, galera! Tenta matar o JV! Ele tá preso ali numa trap! Bob! Não se atreva, vim pra mim! Bob! O que é isso? Bob! Fica aí! Ah, fui enforcado! Enforcado? Enforcado não, sufoca! Cuidado, bostinho, deu de zumbi em cima! Bob! Fica! Fica! Não vai vir atrás de mim não, você é besta? Que que é isso? Wish came true! Ah, não, 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 não! Nossa! Um coração! Ó, o JV aqui, o JV aqui! Fica aqui na base deles! Olha isso! Meu Deus, o JV não morre! Ele é invencível! Cheguei, Mike! Matei! Matou boa! Ah, que raiva! Mike, Mike! A gente tem que ir na ilha deles, Mike! Nossa, ele tá ferrado e a deles tá de boa! Não, eu acabei de abrir um buraco enorme no bucho da... Nossa, o que que deu ser, Mike? Nossa, o que deu ser, Mike? Nossa, eu achei muito daima! Acho que eu peguei essa daima! Eu peguei essa daima! Eu peguei essa daima! Pega o spawn de Nermin, spawn de... Moça, João! Pensa o spawn de Ghast! Eu vou acionar na ilha deles! Boa, 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 boa! Bora lá, bora lá, bora lá! Que deu ser, Mike? Bora acionar os Ghast! Ah, eu sou... Peraí, peraí, peraí! Eu sou muito boa! Moça, você não Ghast! Você não Ghast! Ai, meu Deus! Você não Ghast! Caraca! Acionou, Mike? Acionou! Boa, boa, boa! Continua! Meu Deus, o Michael Ghast tá atirando! Michael Ghast! Caraca, eu morri! Meu Deus do céu! Tá aqui, Enderpeel! Aí, acerta, por favor! Acerta, Enderpeel! Acerta, Enderpeel! Moça, salvei minha vida! Moça, o Ghast tá atirando aqui na base! O JV é imortal, hein! O JV é indestrutível! Já tá confirmado, hein! Peguei esse palito de arma, agora quero ver o time! O JV deu um pouco na nossa base! Né? O JV tá quebrando! O JV tá quebrando! O JV tá quebrando na ponte! Nossa, o JV tá... Não morre no fogo! Caraca! Que que é isso? O cara tá indestrutível! Tá imortal, ah! O JV tá com o meu coração! Tô com o meu coração! Morre no fogo! Ai, droga, o ovo matou! Que raiva! Vai até aí! Nossa, que tenso! Ô, a gente tem... E eles tão com armadura de diamante! Ai, eu vou fazer armadura de diamante! Tô com 22 diamantes! Que raiva, eu vi agora! Eu tô com 7 só! Eu preciso de Dima! Eu não tenho também! Tô com 3, eu acho! Peraí, vamo ficar definindo a ponte aqui! Esperar o pack chegar até aí! Nossa, eu vi agora que eu tinha diamante! Vem cá, vamo definir a ponte! Eu vou alargar a ponte aqui! Galera, por enquanto a gente não vai tentar quebrar o núcleo! Porque... Tá tenso chegar lá também! Nossa, ô, eu juro! Que raiva! Agora que eu vi que eu tinha armadura de diamante! Eu acho que eu boiei! Eu não sei com o tempo! Eu acho que tipo... Uns 2 minutos! Nossa, meu capacete de cair! Quebrou! Bob, fica aí! Eles tão matando... Eles tão matando o coisa! O Ghast! Mataram o Ghast! Vai, irmão! Vai, vamo! Vai, vamo! Vai, vamo! Vai, vamo! Derruba ele! Derruba ele! Derruba ele! Ele caiu! Ele caiu! Ai, meu deus, Mike! Vou quebrar! Ele ficou vivo! Ele ficou vivo, Mike! Matam o case! Matam o case! Boa! Vem cá, vem cá! Vou pegar o JV! Vou pegar o JV! Ele tá querendo... Que raiva! Tô quebrado aqui do lado! Meu deus! Essa correnteza, essa água... Ela vira pra TNT! Que que eu acho aqui de item? Mike, tem muita gente embaixo da nossa base! Embaixo? Caraca, vai que cê é embaixo mesmo! Sim, sim, sim! Eu tô chegando aí! Meu deus, dá um case! Meu deus, eu tô preso! Eu vou morrer! Peraí, eu tô chegando aí! Meu deus, não tem como não! Não tem como não! Nossa, tinha muita gente! Não tinha como não! Caramba! Não tinha como! Vamo por baixo! Vamo por baixo agora! Nossa, tem muita gente embaixo! Tem muita gente embaixo! Juro pra você! Faz o seguinte! Amo QJV tão lá embaixo! Vamo pra base deles! Não tem ninguém na base deles! Vamo lá pegar eles! Vamo pegar eles! Eu dei spawn num bagulho lá e... Me dá... Matei Wolf! Matei Wolf! Me dá Dima pra eu fazer... Eu não tenho! Eu só tenho dois diamantes, tá aí! Eu tenho sete! Deixa eu acertar a enderpearl ali na água! Acertei na água! Você vai descer lá? Você vai descer lá? Eles tão lá embaixo! Deixa eu descer aí! Eu vou acionar a coisa aqui! Na nossa ilha? Não! Na ilha deles! Nossa! Caramba! Que raiva! Que raiva! A Sunni... Ela tem que explode! Que droga! Nossa! Isso é muito difícil, hein! Tá complicado! Eu não sei onde eles tão! Peraí! Acho que eles... Eles tomaram poção de invisibilidade! 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 Acabei de ver a partícula! Juro pra você! Vamo pra ilha deles, Mike! Vamo arrebentar a ilha deles! Peraí! Vamo arrebentar a ilha deles, Mike! Vai! Arrebenta a ilha deles! Bora! Vou fazer uma ponte mais segura aqui! Olha! Tem os dois ali, Mike! Vou matar eles! Peraí que eu ca... Caiu! Caiu no buraquinho! Mas eu não caí muito alto, não! Tô aqui na água! Ei! Ai, meu Deus do céu! Nossa! Mas o que que você fez? Acionei um tanto aqui! Tô acionando aqui embaixo! Acionei mais um! Acionei outro! Acionei outro! Ai, tem um... Meu Deus! Meu Deus! Tem a galinha... A galinha da sorte! Nossa, Mike! Eu posso... Caraca! Por um bloco! Ai, chatana! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Vão acionando na ilha deles! Eu tô acionando tudo, meu filho! Tudo! Tô acionando tudo, meu filho! Eu achei um bloco de diamante! Peraí que o Jotinha tá nessa base! Industrutivo! Eu achei um bloco de diamante! Cadê o bloco de diamante? O Jotinha tá nessa base! Industrutivo! Nossa, o Jotinha não morre! Tá com... Caraca! Bob, fica aí! Meu Deus do céu! Mike! 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 O Bob tá aqui! Cuidado, Jotinha! Bob! Mike! 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 Deve ter que desrotar, brother! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Jotinha não morre! Jotinha tá forte demais! Monkês tá querendo me vir matar! Deixa eu jogar ele, tá! Deixa eu jogar ele! Ai, cai, 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 cai! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu fiquei vivo! Caraca! Você fez uma liga? Mike! Mike! Meu Deus! O que é isso, Mike? O islam gigante! Vamos quebrar esse trem tudo Quebra esse trem tudo, a gente sai daqui Tem uma teoria, tem uma teoria, esse bloco vai salvar A gente não vai salvar A teoria foi errada Eu errei a teoria, fica na água Mike, fica na água Aranha enorme? Não, um spawn de aranha Bastante aranha Mike, Mike, me ajuda Mike, eu fiquei na água, eu tô vivo Meu Deus, eu vou na base deles Eu vou na base deles agora Nossa, cheio de mob nossa base também Não sai As girafas tão muito loucas Eita, o Wither Wither? Agora a rambada, na base deles A Mike acabou o vídeo A gente não vai continuar o próximo episódio? Bora Então no próximo episódio a gente continua Se você gostou do vídeo, deixe meu favorito, se inscreva no canal Tair Até o próximo vídeo Falou galera